Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Miristar Super Mão na Obra. No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês a construção dessas tampas de concreto para fossa séptica. Ainda se usa muita fossa em pleno século XXI, principalmente em locais que não tem tratamento de esgoto, portanto não passa a linha de esgoto para o acal. E aí tem que se fazer esse tipo de fossa enterrada no chão para solucionar o problema. Essas tampas tem 7 centímetros de espessura e a gente colocou aquele cano de PVC para fazer o condutor, inspeção. Vamos colocar uma tampa de alumínio por cima, essa tampa de alumínio tem uma trava, para quando, se por acaso um dia encher, o caminhão da limpeza possa fazer o esgotamento dela. As tampas originais dessas caixas não são resistentes, então a gente nem comprou para colocar no lugar, a gente mesmo fez. Essa é uma fossa e um filtro que está mais ou menos 80 centímetros abaixo do solo. No filtro a gente coloca uma lona revestindo todo esse cascalho, essas pedras são pedras britadas, bem grandes, para fazer a filtração. E a gente coloca essa lona nas laterais para que a areia não entule com o tempo. Olha aí, ela é toda furada para dar a filtragem. Nas laterais a gente colocou essa malha de ferro, vamos fazer um concreto para que a pedra, quando der uma cedida com o tempo, não levar o piso junto. Ela já está praticamente compactada na volta ali, colocamos uma pedra brita um pouco menor para preencher os espaços. E a gente vai fazer a concretagem dela com um concreto 3x1, bem forte, olha aí, bem forte para não ter problema nenhum. Essa lona, como eu já falei, ela resguarda as pedras de paralipipto, para não entupirem de areia. Porque a função da pedra é fazer a filtragem do soro que sai da fossa principal, que é essa aí, a parte da frente. A parte da frente recebe os dejetos, que com o tempo o soro levanta, passa para o filtro ali e aqueles furos ali fazem a filtragem do soro. Vai para o solo, pessoal, não tem solução. É como eu falei no início, quando não se tem tratamento de água, de esgoto, a solução é essa aí. Infelizmente, contamina-se o lençol fleático? Contamina-se. Mas fazer o quê? É, isso é a situação de muitas e muitas localidades do nosso Brasil. Ainda acontece isso e coisas piores. Esse tipo aí, até que é bem racional. Por causa que a gente coloca a lona ali, então não tem tanta contaminação. Mas tem coisas piores por aí acontecendo. A gente fez o preenchimento na borda da caixa, porque ela ficou abaixo da calçada, né? Para depois, quando se colocar a tampa de concreto, ficar ao nível da calçada. Essas tampas foram feitas com concreto também 3x1, bem forte. Para ter uma resistência de tráfico por cima. Não de automóveis, né? Mas de pessoas. Mas ela é bem resistente já para aguentar o rigor aí do tempo ali. A outra solução que seria aí, seria ligar, como muitas pessoas fazem, né? Ligar o esgoto pluracal no esgoto pluvial. Que esse aí sim tem. Mas isso aí é uma solução errada. É proibido por lei. E, portanto, a gente não iria fazer essa solução aí, né? A gente está mostrando aí que essa tampa de alumínio tem um engate ali, ó. Quando você faz... Eu não vou conseguir fazer a volta ali, porque estou com uma mão só. Mas você faz o giro dela, ela engata naquele suporte de baixo ali e ela fica vedada. Dá para te colocar também silicone na junta ali, ó. O vedacalha, que não vai sair cheiro nenhum. E quando for fazer a limpeza, é só cortar o silicone ou o vedacalha e tirar a tampa. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, ó. A fossa séptica enterrada no solo em pleno século XXI. Mas é isso aí. É o nosso Brasil. Valeu!